Na real é só a net que dá show na sua TV Já bombou no campeão e agora tem mais pra você Multitela de verdade e essa é a nova emoção Celular, TV e pra ver de pacote a programação Multitela de respeito é o real só pra você Lançamento e luta sério quando e onde quiser ver Multitela de resposta é a maior na banda larga É ultra velocidade garantindo uma parada Vem pra cá, vem ser net, você vai me apresentar Vai dar show em toda tela, isso é multitela Vem pra cá, vem ser net, você vai me apresentar Vai dar show em toda tela, isso é multitela Multitela de resposta é o multitela Vem pra cá, vem ser net, você vai me apresentar